O que é o meu coração? É entender que o tempo de Deus chegou para nós Lindas promessas, vamos viver Sonhos excepcionais, sonharei com você O nosso lar será chamado Para a advenção do Senhor Deus confirmou A palavra do Senhor Para o meu coração É entender que o tempo de Deus chegou para nós Lindas promessas, vamos viver Sonhos excepcionais, sonharei com você O nosso lar será chamado Vamos viver Sonhos excepcionais, sonharei com você O nosso lar será chamado Casa de bênção do Senhor Deus confirmou Mantenha-nos firme a nossa fé Sobre a água nós ficaremos de pé Somos fortes de bênção do Senhor Aliança de amor Vamos viver Vamos viver Sonhos excepcionais, sonharei com você O nosso lar será chamado Casa de bênção do Senhor Casa de bênção do Senhor Deus confirmou Deus confirmou Deus confirmou Deus abençoe a participação das nossas irmãs Aqui estão então as minhas mãos Um par de alianças Com certeza Talvez o valor material Desta joia Não é o maior que existe na face da terra É possível que nós tenhamos aqui Entre os convidados Pessoas com alguma joia Que monetariamente vale mais Talvez com uma pedra preciosa Raríssima Talvez com alguma coisa Que em valor comercial Tenha mais descrição do que este par de alianças Mas quando nós Materializamos o nosso compromisso Através das alianças Não é porque ela tem valor Simplesmente material É bem verdade